Boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez com a nossa live do Jornal Zem, trazendo um assunto hoje muito interessante, muito importante, para que todos nós possamos refletir, que é sobre a cultura de paz. A gente está aqui hoje com o Lino Azevedo Júnior, o Lino é um querido amigo nosso, ele trabalha com psicomotricidade, artioterapia, é um terapeuta em essência, trabalha com aprendizagem, então muito bacana. Mas hoje o assunto aqui é a cultura de paz, porque o Lino, já há alguns anos atrás, eu o conheci, porque fui convidada por ele para compor uma reunião para discutirmos sobre a criação de um conselho de paz na cidade. Exatamente. E o Lino me convidou, porque na época eu já fazia parte do conselho da Unipaz, e hoje eu estou como presidente da Unipaz Campinas, que também trabalhamos com cultura de paz, na educação, na saúde, enfim. E também o Jornal Zem, que se é que alguma bandeira nós carregamos, porque a gente costuma falar que o Jornal Zem não carrega bandeira nenhuma, né? É um jornal, e como jornal ele é pluralista, então nós não carregamos nenhuma bandeira. Mas se tivéssemos que carregar alguma bandeira, seria a bandeira da cultura de paz, né? Por isso que eu fico muito feliz da gente estar conversando sobre esse assunto hoje, que é tão importante e tão urgente nesses dias, né? Eu acho que a gente podia começar, Lino, definindo um pouco, né? Para as pessoas, o que é a cultura de paz. Ótimo. Bom, quando a gente fala em cultura de paz, às vezes, né? As pessoas acabam pensando mais em cultura, uma cultura como uma expressão artística, né? Sim. Então, como uma pintura, uma peça teatral, uma dança, uma modelagem, alguma coisa assim, né? A cultura de paz, ela pode até se expressar através de expressões artísticas, né? Mas, na verdade, quando a gente está falando de cultura de paz, a gente está falando de uma cultura interna, uma cultura íntima. Então, essa cultura seria aquele conjunto de características, de conhecimentos, de procedimentos, de atitudes que nós temos incorporados, de valores que nós temos incorporados dentro de nós, que reflete numa conduta civilizada, numa conduta polida, numa conduta pacífica. Sim. Então, quando a gente fala em cultura de paz, nós estamos falando, em essência, da nossa cultura interna. Certo. Que se expressa na sociedade através desses movimentos, dessa organização social, desse movimento pacífico, né? Exatamente, quer dizer, como quando a gente fala a cultura de um país, né? Ou a cultura de um determinado local. Então, é nesse sentido, a cultura, que é algo que a gente constrói, né? Com comportamentos, com procedimentos, com atitudes. Exatamente. E é isso que a gente quer, né? Justamente é criar uma cultura que caminhe para atitudes pacíficas. Exatamente. De paz. Quando a gente fala assim, um padrão de comportamento de um povo, por exemplo, Isso pode, vai, começa no indivíduo, depois tem ali no seu ciclo próximo a família, depois tem o bairro, a cidade, o estado, o país, continente e o planeta. Sim. Então, cada ciclo desse tem um certo padrão cultural, né? E esse padrão cultural se reflete externamente através do nosso comportamento. Então, você olha o brasileiro, por exemplo, tem um certo padrão de cultura que você identifica, de certa forma, diferente de um padrão do europeu, por exemplo. Sim. Você consegue identificar. E esse padrão, essa cultura de paz, esse padrão interno, né? Em essência, todos nós somos seres pacíficos. Sim. Se nós partimos desse pressuposto que a gente olha para dentro da gente, para a nossa essência, cada vez mais para o nosso interior, até encontrar a nossa essência, né? A gente poderia chamar, assim, da nossa essência divina, a nossa fonte de energia, fonte de luz, fonte de vida. Essa fonte é pacífica. Então, a princípio, todos nós somos seres pacíficos. Mas, nós acabamos nos manifestando na periferia do nosso ser, muitas vezes de forma violenta. Mas, isso não é uma situação normal, seria um reflexo de alguma desarmonia que ocorre dentro do indivíduo. E esse indivíduo dentro da sociedade. Então, nessa relação, nesse interrelacionamento social, pessoal, acaba gerando conflitos. E nós temos, acostumamos, nós desenvolvemos durante um grande período de tempo da história da humanidade, uma forma de resolver esses conflitos de forma violenta e não de forma pacífica. Então, nós criamos uma cultura de violência e, para o outro lado, nós temos uma cultura pacífica. Como, hoje em dia, essa cultura de violência está atingindo níveis, assim, bastante grandes, então, é até natural que o seu oposto comece também a querer se manifestar, a princípio, para contrabalancear e nós esperamos que ele acabe sobrepondo sobre essa cultura de violência e que nós tenhamos aí, nós pudéssemos visualizar, assim, uma utopia de uma sociedade pacífica em sua totalidade. Sim, que é bastante possível, quando, a gente até conversava um pouco antes, a questão de que, como você agora mesmo colocou, muito bem colocado, que a paz começa dentro de nós, né? Então, quando a gente fala da violência, a violência está em proporções, então, quando eu me recolho e começo a buscar essa paz dentro de mim, né? Eu consigo manifestar no meu dia a dia, com as pessoas que eu estou, essa paz. É a paz que eu sinto, é a paz que eu busco. Então, não adianta a gente buscar a paz fora, nós temos que buscar a paz dentro de nós, não é isso? É, você traz uma questão interessante, que é a questão da nossa responsabilidade no mundo que nós vivemos. Muitas vezes, a gente foi tão acostumado a olhar pra fora da gente, que, às vezes, a gente pensa que o que acontece na nossa própria vida não tem nada a ver comigo. Eu não tenho influência nenhuma naquilo que acontece na minha própria vida. E, de repente, não é bem assim. Eu tenho uma participação importante nesse processo. Então, o mundo, do jeito que está hoje, de certa forma, tem uma responsabilidade coletiva e tem a minha contribuição individual, tanto na quantidade de paz, como na quantidade de violência. Quando a gente fala assim, de dentro pra fora e de fora pra dentro, né? É até uma questão bem didática de a gente estar conversando, mas esse movimento, ele é ao mesmo tempo, né? Então, nós, em essência, nós somos seres pacíficos. Mas também, eu vejo assim, não olhar pra violência como se fosse alguma coisa assim que não fosse possível de ser vivenciada pelo ser humano. Então, a gente assume essa questão com muita tranquilidade. Olha, eu sou ser humano, às vezes eu tenho meus rompantes aí de violência. E isso, sem dúvida nenhuma, vai trazer consequências pro próprio indivíduo, às vezes, pras outras pessoas. E é isso que a gente quer, que vislumbre uma sociedade que consiga conviver de uma outra forma do que nós estamos acostumados. Uma forma pacífica. Então, a gente resolver os nossos conflitos de forma pacífica. E eu acho que, é uma coisa que eu sempre falo, porque o pacífico, ele não significa passivo, né? A paz, nós não construímos ela de forma pacífica. Nós construímos a paz de uma forma ativa, né? Como você falou, então, assim, a violência, ela se manifesta. A paz, ela também tem que se manifestar. Como? Através das nossas atitudes. E uma atitude, uma ação, ela nunca é passiva, né? Então, nós temos que tomar atitudes pacíficas. E isso não quer dizer ficar parado, meditando. Não é isso. Muito pelo contrário, é ir pra rua, é fazer manifestações pacíficas de algo. Seja na saúde, na educação, na cultura. Então, é sempre a gente estar expressando algo, né? Esse expressar é ativo, né? Ele nunca é passivo. Então, a paz, quando a gente fala em cultura de paz, a gente não tá falando de todo mundo ficar namastê. Não é isso, né? É muito pelo contrário. É a gente estar na rua, é estar manifestando, fazendo, acontecendo, né? Claro, sempre na busca do positivo, não é isso, Lino? É, é isso. Quando a gente pensa assim, o que fazer, né? É. Qual a estratégia que nós vamos usar pra poder cultivar essa cultura de paz? Isso. Então, nós teríamos assim, de uma forma mais ampla, duas estratégias. Uma estratégia que vai daqui pra dentro, eu comigo mesmo. Então, por exemplo, tem a questão da meditação, que é uma excelente estratégia, que é quando você se volta pra si mesmo, você se dá conta da sua essência, da sua profundidade, da sua alma, da sua psique, em busca da sua essência. Então, isso aí gera um processo harmônico, que gera mais saúde, mais tranquilidade. E aí você vai refletir fora. Isso. Você vai estar, como que, acionando essa paz interior pra que ela preencha você. Sim. Só isso, uma pessoa fazendo meditação, ela já tá contribuindo com a paz mundial. É verdade. Não é porque ela tá sozinha lá que não tá influenciando, influencia. Sim. Se a gente olhar pro mundo com uma visão sistêmica, né, holística, uma totalidade, cada ação nossa, seja ela um pensamento, uma emoção ou uma atitude, ela impacta no mundo inteiro. Então, uma pessoa que consegue lidar com situações suas, seus próprios conflitos, de uma forma pacífica, ela já está contribuindo de uma forma com todo o planeta. Que, em ecologia, no meio ambiente, a gente fala assim, pensar globalmente e agir pontualmente. Exato. Então, quando você age pontualmente, você também gera impacto global. Exato. Então, aí a gente acaba pensando na violência e como reprimir a violência, né? Então, tem um processo de repressão, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que a gente tem que ter um certo... Não, é esse o caminho, né? É... Não, eu acho que ele faz parte, mas até o processo de como reprimir, a gente precisa descobrir um processo pacífico de repressão. Exato, é, porque eu fico imaginando como isso, né? Por exemplo, se eu vejo uma situação simples, uma escola, por exemplo, eu vejo um conflito entre dois alunos. Então, se eu vou ali, estou numa posição, sou um professor e vou mediar aquele conflito, se eu vou separar dos dois que estão, de repente, se agredindo fisicamente até, se eu me colocar numa posição pacífica e eu vou lá pra separar, pra implantar a minha paz naquela situação, isso gera... é uma condição, é uma atmosfera e são ações de uma determinada maneira. Se eu me sinto afetado por aquele conflito e vou já com o meu íntimo, com raiva, com violência dentro de mim, eu sou mais uma que está participando daquela liga, só que eu estou num papel de uma autoridade ali, de um professor e tal. Então, eu passo de um ponto. Então, o ideal seria que eu fosse, eu entendesse aquela situação ali, olhasse pra aquela situação de uma perspectiva de paz. De paz. E a partir dali eu vou lá e acabo envolvendo aquela situação de paz. Exato, é isso mesmo. Por isso que não dá pra gente plantar a paz se a gente não cultivar essa paz dentro de nós, que é o que a gente está fazendo, que a gente está falando. É uma meta importante, né? É o que a gente está falando. Que é o quê? Como você falou, através da meditação e tantas outras formas que a gente pode buscar serenar esse coração e essa mente, pra que a gente possa se tornar esse ser pacífico, né? Porque aí, quando a gente olha pro mundo, a gente olha com este olhar, né? Um olhar de tolerância, um olhar de... Olhar de uma forma boa, né? Ter bons olhos. Eu acho que é isso que a gente tem que desenvolver. Ter bons olhos, né? De olhar pra tudo. E não significa que ter bons olhos não significa que é ser ingênuo. Não, né? Muito pelo contrário, é ser consciente. Exato. Nós desenvolvermos uma postura crítica, consciente e pacífica. Sim. Então, por exemplo, nós estamos vivenciando no mundo, a cada telejornal que, de repente, a gente vê, a gente vê situações aí, por exemplo, na área política, que elas já aconteciam, esse jogo, do jeito que está funcionando hoje, que sempre funcionou, esse jogo político, essa troca de interesses, nós olhávamos pra isso, assim, tudo bem. A gente não, acho que não tinha muita consciência, ou até nem queria saber muito bem como funciona. Então, a gente ficava meio apático. Nós estamos no momento da nossa existência planetária que a gente olha pra isso e se incomoda. Então, a consciência que gera nas pessoas hoje faz com que ela tenha um senso crítico, falar, olha, isso aí não está certo. A partir daí, que é essa manifestação externa, o que eu vou fazer com isso, é que a gente precisa desenvolver cada vez mais uma forma pacífica de atuar. Nós vimos agora as manifestações que nós tivemos de rua extremamente pacíficas. Eu participei de várias e vi, assim, pessoas de idade, eu vi pessoas de cadeira de rodas, eu vi crianças, eu vi animais, no meio de uma manifestação. Então, essa massa de pessoas sintonizadas, desejando uma mudança, uma transformação pra melhor de forma pacífica, ela é muito poderosa. Então, às vezes, pode falar, não, algumas pessoas podem falar, tem que ter violência, senão não há transformação. Não é verdade. O processo, essa massa pacífica, ela é muito poderosa. Ela é muito mais poderosa do que a violência. Então, nós estamos num processo de aprender como fazer, inclusive. Nós estamos num processo de mudanças, de mudanças de sistemas, hoje, que a gente sabe que não funcionam. Então, o sistema educacional, o sistema de saúde, o sistema econômico, o sistema político, a gente poderia dizer que está falido. Não funciona, a gente vê que não está funcionando mais. Não chegou num ponto que a humanidade foi se desenvolvendo, criando sistemas de organização que hoje não funcionam mais. Então, o que nós vamos criar daqui pra frente? Qual seria alguma coisa diferente? Muitas vezes, as pessoas acabam de buscar lá atrás, tentando ressuscitar sistemas antigos que não funcionavam lá atrás, achando que, com eles, se restabelecerem esses sistemas antigos, a gente vai conseguir alguma coisa melhor. Mas eu acredito que nós devamos estar com o coração aberto e, por isso, de forma pacífica, para criar o novo, para aceitar o novo, que ele já está aí se manifestando. Então, a gente entender e captar esse novo para implantar um novo sistema social que funcione de uma maneira mais harmônica, mais equilibrada, mais justa e pacífica, em final de contas. E, pegando esse gancho também, quando você fala da questão política, então, a gente falar um pouco também dessa novidade, que é uma coisa muito importante para a nossa cidade. O prefeito, tivemos agora há pouco, um mês passado, um evento onde o prefeito Jonas, Donizete, assinou o pedido da criação do Conselho de Paz Municipal, do Conselho Municipal de Cultura de Paz, que ele passou para a pasta da secretária Eliane Jocelain, que vai cuidar, que é da pasta secretária que cuida das questões da pessoa com deficiência, juntamente com o Fábio Custódio, que é diretor da pasta de cidadania da cidade. Então, assim, nós vamos ter, nós estamos começando um movimento muito importante que vai culminar na criação desse conselho, onde nós, pessoas comuns, junto com o funcionalismo, no caso, a política, vamos estar juntos criando este algo novo que o Lino está falando. Então, assim, eu queria que você colocasse, então, Lino, desde o começo, como foi criado isso, em que pé está a situação da criação desse conselho e, de repente, também nós convidarmos, né, uma forma das pessoas participarem também desse conselho. Então, fala um pouquinho pra gente historicamente, então, lá atrás, né, quando a gente começou a se reunir... É, já faz uns quatro anos, né, um pouco mais de quatro anos, que foi, uma vez eu estava andando pelo parque ecológico, encontrei a Mairani, né, das Circulares, né. Das Circulares. A Mairani veio uma ideia, falou assim, escuta, e se a gente criasse um conselho municipal de cultura de paz e tal? E eu, particularmente, não tinha ouvido falar disso, né? E a gente, naquela época, a gente já estava conversando na Unipaz sobre essa ideia também, inclusive, nessa época, fomos conversar com o vereador lá de Itaiatuba, pra ver porque ele tinha um projeto também, ele queria criar um conselho, na época ele era vereador, depois ele foi candidato a prefeito, né, o Bruno Ganem, porque a gente já tinha também uma ideia de fazer alguma coisa assim parecida lá, né, então foi mais ou menos na mesma época que começou essa questão toda aí. É, a gente costuma falar que isso aí é o espírito do tempo, né? É. As coisas vão... Sincrônicamente. Chega uma hora que o tempo, chegou na hora disso acontecer, então começam a aparecer ideias em vários lugares do planeta. E não é uma ideia dessa, daquela pessoa, é uma coisa que brota, né? Não. E tá começando a ganhar força, né? Muito legal. E daí a Mairani trouxe essa ideia, eu, na época, eu contatei o Jorge da Farmácia, que é vereador nosso aqui de Campinas, ele de pronto gostou da ideia, né, bem o perfil do Jorge mesmo, e ele falou, não, vamos fazer, e a gente começou a organizar esses grupos, né, pra que a gente pudesse discutir como que seria esse processo aí pra criação do Conselho Municipal de Cultura de Paz. E daí nós acabamos gerando um projeto de lei, né, e daí teve uma caminhada lá na Câmara, foi pro Executivo e tal, e nisso foi passando o tempo, já passaram-se quatro anos nessa formulação aí. Porque foi entendido que precisava ser uma lei que partisse do Executivo e não do Legislativo. Isso, exatamente. Daí foi pro Executivo, o prefeito nosso, o Jonas Donizete, ele já havia trabalhado na elaboração do Conselho Parlamentar de Cultura de Paz da LESP, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, então já tinha um trabalho nesse sentido, ele abraçou logo de cara também a proposta, e recentemente ele enviou para a Câmara dos Vereadores um projeto de lei que cria o Conselho Municipal para uma cultura de paz em Campinas. Então, agora nós temos um processo que está em análise na Câmara dos Vereadores. Então, tem um rito lá, né, passa pela comissão de legalidade, depois vai para o plenário para uma votação, depois vai para a questão de mérito, também vai para uma eleição. aprovado, vai para o Executivo, o prefeito sanciona e começa a funcionar o Conselho. Então, o Conselho, ele é um órgão oficial, instituído oficialmente, e é interessante porque ele pode se tornar um órgão que em torno dele circule todas essas ações e esse pensamento em prol de uma cultura de paz. Então, já está sendo feito, já existe outro projeto, por exemplo, na própria Prefeitura, em instituições particulares, que visam uma cultura de paz. Nas escolas, né? Nas escolas, foi colocada a figura do mediador de conflitos, nas escolas estaduais, né? Na Secretaria de Saúde de Campinas também tem um programa de cultura de paz para os funcionários que atendem as pessoas que vão se socorrer nos hospitais, nos postos de saúde. É um programa aí que, de repente, pode até ganhar força com o Conselho. Então, nós estamos nesse momento aí de avaliação lá na Câmara. Então, é importante que as pessoas participem, né? Quem estiver interessado aí pode, através do Jornal Zem, estar aí procurando saber como participar aí. Vai ser muito bem-vindo a participação. Para que a gente comece a formar essa massa crítica de pessoas pensando na cultura de paz, pensando na paz, desenvolvendo a sua própria paz interior e como contribuir socialmente com a nossa sociedade aí, inclusive com a nossa história, né? Desenvolvimento do planeta aí. É assim mesmo. E, inclusive, quando você fala isso, eu realmente quero reiterar aqui e convidar para que as pessoas que tenham um projeto, né? Seja na educação, em que área for, né? Que possam nos procurar mesmo, que a gente está começando a formar esse núcleo, né, Lino? E que a gente possa sentar junto, ouvir. Porque o que a gente está falando aqui, desde o princípio, é que nós buscamos a paz da prática, né? A paz não é algo para ser só discutido, é algo para ser realmente executado, né? E quando a gente fala de educação, muito se fala por quê? Porque quando a gente implanta um novo conceito na criança, né? Ela naturalmente vai se tornar um adulto melhor e vai se tornar o mundo melhor. Mas a gente tem isso, a gente sabe que é através da educação, tudo bem. Mas hoje, agora, a gente tem que fazer algo, né? Com as pessoas que já estão aqui, adultas, que já estão, né? Então, eu acho que é emergente a paz na prática, né? Pierre Vaio falava, a paz começa em você. Então, é como o Lino acabou de falar, é através de uma prática, consigo mesmo, no dia a dia, né? Revendo nossos conceitos, né? Revendo nossos limites, né? Nossos pré-conceitos. Então, assim, a gente tem que fazer uma revisão conosco, primeiro, né? O que é que eu gosto? O que é que eu pego? Onde que eu projeto a minha paz ou a minha raiva, né? Começar, realmente, buscar essa reflexão e buscar formas de atuar no mundo pra fazer o melhor, né? Aquilo que você falou, a paz começa a mim e depois eu manifesto. O que tem até aquele jargal, manifeste a sua paz, né? Como que eu vou manifestar uma paz que não tá dentro de mim? Exatamente. Então, primeiro, eu tenho que buscá-la dentro de mim, né? Enfim, tem uma frase que eu adoro, que, inclusive, eu deixo aqui no meu mural. Que quem falou isso foi saibado. Ele fala, plante uma semente de pensamento e colha o fruto da ação. Plante uma semente de ação e colha o fruto do hábito. Plante uma semente do hábito e colha o fruto do caráter. Plante uma semente de caráter e colha o fruto da excelência. Não é perfeito isso? Então, a gente pode pegar essa frase, depois eu acho até que nós vamos colocar essa frase aí embaixo do nosso live, né? Pra que as pessoas possam refletir em cima disso. Sim, é importante. Porque é uma semente que a gente tá aqui plantando hoje também, conversando sobre isso, refletindo. E todos os dias a gente planta sementes, né? Em todos os setores das nossas atividades, nos nossos atendimentos, né? Não é assim? Sem dúvida. Enfim, é algo importante que a gente deixou de falar, não é? Não, eu teria, assim, um assunto bem instigante, né? E bem, assim, urgente, né? Pra gente discutir. Tem várias perspectivas, né? Que a gente poderia estar atuando, por exemplo, o meio ambiente. Qual a relação que a gente tem com o planeta, que tá muito violenta, tá muito exploratória, predatória. Predatória. Então, a própria relação com o planeta, com os animais, né? Enfim, tem a questão da relação com o planeta, tem a questão das nossas organizações sociais, sistema financeiro, econômico, a mídia, né? Que tem um fator importante aí na educação informal, né? Que ela, o tempo todo, aí, tá colocando informações e estímulos, né? Que provocam sugestões nas pessoas, né? Que podem ser sugestões pacíficas ou não, ou de violência, muito pelo contrário. Então, tem vários aspectos aí que podem ser... É um prisma aí, bastante grande, que cada perspectiva dessa pode ser olhada como poderia ser feito algum tipo de transformação que gerasse uma cultura de paz. Exato. E a gente poder ter um olhar bom pra cada uma dessas coisas, né? Então, desenvolver esse bom dentro de nós e ter esse olhar bom pro mundo, pra cada uma dessas coisas. E se cada um tiver isso, o mundo, com certeza, vai ficar melhor, né? Então, olha, eu agradeço a presença de todos que estiveram aqui com a gente. É um tema profundo, que a gente pode falar há muito tempo aqui. A live continua, né? Essa gravação agora vai se tornar uma gravação e vai continuar na nossa página do Facebook. E vocês podem depois comentar, se quiserem entrar em contato com a gente, né? Nós vamos colocar o contato do Lino também, pra que vocês possam falar com ele. Vamos colocar essa frase que eu falei, pra gente poder refletir um pouquinho. Enfim, vamos também participar aí, né? Depois, mesmo depois que essa transmissão ao vivo termina, nós continuamos depois, né? Conectados. Então, assim, mandem suas perguntas, conversem, troquem as ideias. Estamos aqui pra isso, né? E quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, com esse frio e essa chuva gostosa. Assistindo uma live, falando de paz. E é isso que a gente precisa, né? Espero vocês na próxima semana, com mais uma surpresa, mais um assunto sempre importante. E curta aí nossa página e aproveitem a semana, tá bom? O final de semana pacificamente, né? Isso aí. De bem com você, tá? Muito obrigada, então. Até a próxima semana. Obrigada, Lino. Imagina, Jornal. Tchau, tchau.